Meu coração pulou Me acordei pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar a você Assim sem me avisar Pra acelerar um coração que já Bate pouco de tanto procurar por outro Anda cansado, mas quando você está Do lado fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que hora Agora Agora Da jeitinho Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Com olhos de cristal Me olha Me olha Me toca Me toca Me faz sentir Me faz sentir Que é hora Agora Tá sem fim